Hoje eu quero ajudar vocês a perceberem que os salmos não estão na Bíblia simplesmente para bonito ou para nos agradar, mas para coisas ainda mais importantes. Eu vou apresentar para você pelo menos três benefícios básicos dos salmos, mas ao mesmo tempo eu vou lhe dar algumas dicas para a interpretação dos salmos, porque os salmos infelizmente tem sido uma parte da Bíblia daquelas que mais são distorcidas, tem sido uma parte da Bíblia extremamente mal interpretada. Antes de assistir o conteúdo de hoje, não se esqueça de que já está disponível o volume 2 do Seminário sobre Adolescência. Os títulos das aulas são os mesmos praticamente do Seminário, do volume 1, porém o conteúdo é totalmente diferente, porque o saber é infinito. E além disso, neste volume 2, além de um conteúdo novo, é complementar a uma aula a mais ensinando você a auxiliar o seu filho na forma de administrar o tempo. Então vá na descrição do vídeo, onde você vai ver o link para esse seminário, os títulos preciosos que lhe ajudarão e muito a guiar o seu filho durante essa importante fase da vida. E qual é a ideia central que eu gostaria que você tivesse em mente já no início desta mensagem? Eu queria que você gravasse o seguinte, os salmos nos ajudam a nos expressarmos diante de Deus e nos ensinam a falarmos francamente com Ele. Vou repetir, esta é a ideia central. Os salmos nos ajudam a nos expressarmos diante de Deus e nos ensinam a falarmos francamente com Ele. Estes são alguns dos principais propósitos do livro dos salmos. É nos ensinar como devemos falar com Deus sem receio, sem frescura e também nos ensina que devemos, como que devemos, o tipo de palavras podemos usar para expressarmos a Deus tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós desejamos. Então eu queria que você tivesse essa ideia básica, central, para que nós pudéssemos aproveitar ao máximo o estudo de hoje. Em primeiro lugar, os salmos, eles são uma coletânea de orações e de hinos inspirados em hebraico. Tivemos vários autores, vários salmistas. Davi, obviamente, foi quem mais escreveu os salmos. Davi, por exemplo, escreveu quase a metade dos salmos. Dos 150 salmos, ele escreveu 73. Moisés escreveu um salmo, que é o salmo 90. Salomão escreveu dois salmos, que são os salmos 72 e 127. E os filhos de Azaf escreveram vários. E também os filhos de Coré escreveram partes destes salmos. A partir do restabelecimento do segundo templo, quando o povo de Israel conseguiu se restabelecer, os salmos passaram a ser utilizados como uma espécie de inário. Eles passaram a fazer parte da adoração no templo, dos cânticos direcionados a Deus. Só que, mais do que isso, Deus não inspirou os salmos apenas para isso. Deus inspirou os salmos para que os seres humanos de todas as épocas pudessem aprender palavras corretas para se expressarem diante de Deus. Você se lembra de Romanos 8, 26 e 27, que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E os salmos cumprem um dos papéis que o Espírito Santo deseja para eles. nos ensinar a usarmos palavras certas, palavras francas, honestas, para nos comunicarmos com o Criador, a fim de recebermos as respostas que precisamos e as bênçãos dele também. Só que eu queria fazer também algumas observações exegéticas ou interpretativas dos salmos para que vocês pudessem extrair o melhor desta parte tão preciosa da Bíblia. Primeiro, nós temos que compreender que os salmos têm uma natureza diferente, vários tipos e formas e funções diferentes. Então, quando nós entendemos isso, nós estamos mais aptos para interpretarmos aquilo que o autor inspirado quis nos transmitir por meio do salmo. Nós devemos lembrar, então, que os salmos são diferentes em natureza, em tipos, em formas e em função. E eu vou lhe ajudar a entender como que essas diferenças são vitais na hora da interpretação do salmo. Em primeiro lugar, nós temos que ter em mente que a poesia hebraica ela era dirigida mais ao coração do que à mente. O que isso significa? Que nós devemos interpretar o salmo, salmos fazemos a chamada exegésica, a interpretação do texto, mas não devemos nos esquecermos desse aspecto emocional do salmo. Ele tem um objetivo de nos levar a sentirmos no coração o desejo de falarmos com Deus de forma correta. Outro detalhe, os salmos têm uma forma de se expressarem e que quando você compreende esta forma, você entende melhor o salmo. Por exemplo, no salmo 19.1, existe, na verdade, que a natureza, isso que tem a ver com a natureza da poesia hebraica, existe o chamado paralelismo. O que é o paralelismo na poesia hebraica? Os salmos são cânticos e, ao mesmo tempo, poéticos. O paralelismo é o seguinte, a segunda linha daquilo que faz parte o salmo, a segunda linha repete e reforça o sentido da primeira linha, só que de uma forma diferente. Então, eu vou mostrar para você aqui um exemplo, o salmo 19.1. Os céus proclamam a glória de Deus. O que está falando aqui na primeira linha? Os céus, ou seja, aquilo que foi criado, o céu estelar, o céu atmosférico, tudo proclama a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, você percebe a segunda linha? Ela está reforçando a primeira, só que com palavras diferentes, dizendo a mesma coisa. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, isso aqui é um paralelismo sinônimo. A segunda linha reflete a mesma ideia da primeira, só que com palavras diferentes. Então, essa é uma característica dos salmos. Porque você, muitas vezes, lendo a primeira linha, pode não ficar tão claro quanto ao que o autor quis dizer. E lendo a segunda, dependendo do salmo, você percebe esta natureza, que envolve um paralelismo. No outro verso, por exemplo, diz assim, Um dia, discurso ao outro dia. No mesmo verso, na verdade, só que uma outra parte. Uma noite revela conhecimento a uma noite. Então, você percebe? Aqui nesse paralelismo sinônimo, a segunda linha reforçou o sentido da primeira. A primeira linha disse que um dia discurso ao outro dia, falando, mostrando a glória de Deus, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, esses dois paralelismos sinônimos estão aqui tendo a intenção de fazer o profeta inspirado glorificar a Deus como Criador. E o argumento do profeta é muito simples nesta prosa, de acordo com o autor Gordon Fee e Douglas Stewart. Eles dizem o seguinte, que o propósito, o argumento do poeta é assim, é o seguinte, Deus é revelado na sua criação, especialmente nos corpos celestiais. Então, você percebe? Quando você considera que o Salmo tem uma natureza poética hebraica e que ele se utiliza muito do paralelismo sinônimo, você consegue pegar melhor aquilo que o autor inspirado quis dizer. Então, no Salmo 19, 1, o que ele quer dizer para nós? Que Deus é revelado pela criação, especialmente nos corpos celestes. Então, esta é uma forma de você ler os Salmos para você ter a certeza de que você está, diríamos assim, indo pelo caminho certo na interpretação desse texto bíblico. Os Salmos, eles também são vistos como literatura. Então, se os Salmos são poemas musicais, eles também são uma forma literária diferente. O que isso significa? Que nós não podemos entender os Salmos da mesma forma que entendemos uma narrativa na bíblica, da mesma forma que entendemos uma epístola de Paulo, não podemos interpretar os Salmos da mesma forma que interpretamos os Evangelhos, não podemos interpretar os Salmos da mesma forma que interpretamos o livro do Apocalipse, o livro de Daniel. Então, por ele se tratar de um poema musical, mas que também se constitui de uma forma literária diferente, nós precisamos interpretá-lo também de forma diferente. Por exemplo, a interpretação dos Salmos começa você reconhecendo os seus vários tipos. E quando você reconhece cada tipo de Salmo, você consegue interpretar o Salmo devidamente, porque ele é uma literatura diferente das demais. Então, por exemplo, existe um Salmo de Lamentação. É o Salmo em que o indivíduo ou um grupo expressa uma grande aflição diante de Deus e apela pela ajuda dele. Esses Salmos de Lamentação podem dar a você, meu irmão, minha irmã, as palavras certas para você se expressar a Deus quando tiver de lamentar sobre algo que está acontecendo na sua vida. Existem também os Salmos de ações de graças através dos quais o indivíduo espera essa alegria, pela misericórdia, expressa a gratidão a Deus. Então, veja, os Salmos nos ensinam também que além de nós lamentarmos e pedirmos, temos que também aprender a agradecer. Existem pessoas que só sabem reclamar da vida, que só sabem pedir as coisas para Deus, mas não sabem agradecer, não sabem ver o lado positivo da vida. Então, os Salmos servem como um ponto de equilíbrio para nossas orações. Nos ensinam a sermos nós mesmos de forma aberta, falarmos a Deus das nossas lamentações, mas também o Salmo nos ensina a importância de cultivarmos a gratidão a Deus, a gratidão pela vida, a gratidão pelas coisas que nós temos. Porque pessoas que não são gratas, elas são azedas, amargas e, consequentemente, nada está bom para elas. E elas acabam contaminando as demais com essa postura negativa e que, na verdade, adoece. Então, os Salmos nos ensinam, inclusive, a equilibrarmos as orações e nos mostram como termos mais saúde mental, mais equilíbrio emocional. Os Salmos, eles também precisam ser considerados em relação às suas funções. Não é razoável, por exemplo, eu pegar um Salmo que tem uma função específica para o povo de Israel e adaptá-lo para a minha realidade. Para você não interpretar mal, eu não estou dizendo que você não deva aplicar a sua vida. Eu estou dizendo que a aplicação vem depois da interpretação. Porque como que eu vou aplicar um texto à minha vida se eu não interpretei ele direito? Se eu interpretei ele errado, a aplicação também está errada. Não concorda comigo? Então, o que acontece? Por exemplo, existem os Salmos chamados Salmos de Entronização. Os Salmos de Entronização tinham a função de celebrar a entronização do rei de Israel quando ele assumiu o posto. E algumas pessoas bem-intencionadas, alguns pastores bem-intencionados acabam pegando esses Salmos e os adaptando para as cerimônias de casamento. Só que isso é errado. Os Salmos de Entronização foram dados para celebrar a entronização de um rei e não para celebrar um casamento. Então, nós temos que ser fiéis, exegeticamente falando, à intenção original do autor. Ok? Eu não posso pegar um Salmo que fala de um assunto e adaptá-lo para que fale daquele assunto que eu penso que ele tem que falar. Não. A meta de todo intérprete é buscar na Bíblia a intenção original do autor. Sempre que possível. E se não for isso, aí nós não temos como adotarmos um critério hermenêutico devido e correto. Outra coisa, você precisa ler os Salmos como uma unidade literária. Isso significa que é muito importante durante a leitura você seguir o fluxo de equilíbrio do Salmo. Procurar lê-lo todo. Porque aí você vai pegar melhor o fluxo de ideia, os paralelismos sinônimos, no Salmo também acrósticos, que dispõe o texto de certa forma para facilitar a memorização e a compreensão. Então, você tem que considerar essas coisas. Outra coisa que eu gostaria de repartir com vocês sobre o Salmo que eu separei aqui é o seguinte. Olha que interessante. Tem aqui um Salmo. Antes de eu falar e finalizar falando das três funções básicas dos Salmos, eu quero mostrar para vocês um exemplo exegético de como que certos Salmos são estruturados propositalmente para nós os compreendermos melhor. Eu falei para você que existem os Salmos de lamentação, os Salmos de ações de graças, tem também os Salmos precatórios, que são Salmos imprecatórios, na verdade. São aqueles Salmos em que o indivíduo expressa toda a sua raiva para Deus. Se você ler o Salmo 137, ali tem um negócio de Davi que muitos cristãos ficam confusos. Davi chega a dizer assim, tomara, não sei se foi Davi o autor desse Salmo, acho que foi, mas o salmista diz assim, que o Senhor esmague os filhos deles sobre as rochas. Então, o que ele estava fazendo ali? Expressando o descontentamento dele, a tristeza pelo que os babilônicos fizeram com eles. Então, os Salmos imprecatórios nos ensinam, sabe o quê? a expressarmos a raiva a Deus e a não tornarmos a nossa raiva pecaminosa, fazendo vingança ou justiça com as próprias mãos. Então, veja, os Salmos imprecatórios também têm funções aqui muito interessantes. Mas eu não vou falar da estrutura de todos os Salmos, eu vou usar uma, tá? Como exemplo, para você perceber o quanto é importante você e eu estudarmos os Salmos e procurarmos encontrar esta sequência. e eu vou te dar uma tarefa de casa. Anote esta sequência estrutural desse Salmo que eu vou analisar com você que é o Salmo 3 e tente fazer dessa estrutura do Salmo 3 a sua estrutura de oração. Uma das suas estruturas de oração. E eu vou lhe explicar o porquê. Quando estudaram todos os Salmos de Lamentação, os eruditos encontraram uma estrutura, uma forma de estrutura que nos ajuda a apreciar melhor a mensagem desses Salmos, esses Salmos de Lamentação. E esses Salmos têm uma estrutura básica que é a seguinte, ele tem uma mensagem, ele começa se expressando ao destinatário, depois, segundo passo, o salmista faz a queixa, depois ele expressa confiança em Deus, quarto, ele implora por libertação, quinto, ele expressa segurança e sexto, ele finaliza com louvor. Olha, essa é a estrutura. Esses seis pontos se podem encontrar no Salmo 3, por exemplo. E como que nós encontramos esses seis pontos no Salmo 3? Eu não vou ler o Salmo, eu peço que você leia depois, mas eu vou aqui mostrar pra você como que essa estrutura de seis partes se encontra presente no Salmo 3. Primeiro, os eruditos disseram que o salmista, num Salmo de Lamentação, ele começa falando com o destinatário, que obviamente é Deus. Então ele começa assim, este é o Senhor, verso 1. E o que nós aprendemos aqui? Que ao nos referirmos a Deus no início de uma oração, nós não precisamos ser longos, extravagantes e bajuladores de Deus. Tem irmãos que começam orando assim, magnífico, onipotente, soberano, imutável, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pelo amor de Deus, Deus não precisa ser bajulado por ninguém. Não é assim que nós começamos uma oração. Na verdade, você já está fazendo um sermão na oração. Isso não é correto. Então, isso nos mostra que nós temos que ser o quê? objetivos e diretos sem sermos longos e extravagantes. Já ao falarmos com Deus, já começar, Senhor Deus, ou meu Pai, ou meu Criador, não importa, mas seja específico e direto. É o que esse Salmo 3 nos orienta. A segunda parte no Salmo 3 é a queixa. Encontramos isso no restante do verso 1 e na totalidade do verso 2. Ali, Davi descreve os inimigos dele. Esses inimigos de Davi podem ser personificados da nossa realidade como sendo as nossas magos, os nossos problemas ou alguma pessoa que está fazendo mal contra nós. Então, Davi expressa a queixa, a dificuldade que ele está enfrentando pelos inimigos. Depois, nos versos 3 a 6, ele expressa a confiança em Deus. Veja, ele não expressa só queixa, a vida dele não é só lamento. Ele também expressa que ele confia que Deus é fiel e que Deus vai resolver o problema dele. Depois, a quarta parte do Salmo, que é libertação, nós encontramos no verso 7. Ele fala assim, Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Aqui ele expressa a petição dele de socorro, que vem depois de uma expressão de confiança. Não é? Olha que estrutura interessante para nós montarmos uma estrutura de oração. No verso 5, ele expressa a segurança. Né? Ele apresenta a Deus como ferindo os seus inimigos. Ele apresenta aqui uma imagem de um Deus pugilista. Né? Por quê? Isso aqui é uma metáfora, né? A metáfora é uma linguagem exagerada para tentar demonstrar que Deus, como um pugilista, desfaz todos os inimigos da frente dele. Né? E depois a segurança vem o louvor. O Salmo 3, no verso 8, finaliza com louvor, com agradecimento. Né? É declarado no verso 8 aqui a fidelidade de Deus. Davi louva a Deus por sua fidelidade, né? E crê o quanto que Deus vai abençoá-lo por ele ter se expresso a ele daquela forma. Então, essa estrutura do Salmo 3 nos mostra a importância da oração equilibrada. Numa oração, você tem que invocar a Deus como destinatário da sua oração. você tem que apresentar a sua queixa, você tem que demonstrar confiança nele, você tem que pedir a libertação para o seu problema, a sua situação, você tem que também expressar segurança em Deus de que ele vai atuar por você e no final você tem que encerrar com gratidão. A gratidão é um hábito e os salvos nos ajudam a desenvolvermos o hábito da gratidão. E o hábito da gratidão faz uma diferença muito grande na vida de cada um de nós porque ele auxilia a nossa mente ajudando-a a ver a vida de uma perspectiva melhor e diferente. Então, os salmos, além de nos mostrar a importância de uma oração equilibrada, os salmos nos ajudam a termos mais saúde mental porque vamos desenvolver o hábito da gratidão. E os salmos também nos mostram a importância de sermos honestos com Deus. Quanto mais mascaramos diante de Deus aquilo que somos, menos ele pode trabalhar com eficácia em nossas vidas. Então, você tem que ser muito sincero, muito sincera com Deus. Dizer realmente o que você pensa, o que você sente, falar abertamente daquele tipo de pecado que você gosta e que você não tem vontade de deixar, tem que falar abertamente mesmo porque só assim o Senhor pode atuar fortemente na sua vida. E aqui eu vou ler uma citação do livro Entendes o que Lês de Gordon Fee e Douglas Stewart que se encontra na página 188. Olha que citação interessante. Falando do Salmo 3, não é? Podemos usar este próprio Salmo quando estamos no fim dos nossos recursos, desencorajados, sentindo-nos cercados por problemas, achando-nos derrotados. O Salmo nos ajudará a expressar nossos pensamentos e a confiar na fidelidade de Deus assim como fez para os israelitas antigos. Deus o colocou na Bíblia a fim de que possa ajudar-nos a ter comunhão com Ele, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade porque Ele tem cuidado de nós. como diz 1 Pedro 5, verso 7. Tá bom? Vamos então aqui para os três benefícios básicos dos Salmos e aí finalizamos a nossa mensagem de hoje. Os Salmos foram inspirados por Deus para nos ensinar a forma correta de nos expressarmos diante dEle. A forma correta de nós nos aproximarmos dEle com autenticidade, com honestidade, com emoção, com lamentos, mas também com gratidão. E por isso os Salmos têm três benefícios básicos de acordo com os autores que eu citei aqui para você. O primeiro benefício eles servem de orientação para a adoração. Você quer aprender como adorar a Deus elogiá-lo por aquilo que ele é como criador, como pai, como benfeitor, como provedor, pois os Salmos ensinam você, orientam você como que você deve adorar a Deus desta forma. Então os Salmos são uma orientação para a nossa adoração a Deus. E ele pode nos ajudar a expressarmos diante de Deus aquilo que nós pensamos de bom em relação ao nosso Criador. Então tenha isso em mente. Use os Salmos como uma orientação para você adorar a Deus da forma como ele gosta de ser adorado e da forma como vai ser benéfica para você que é criatura dele. Tá? Em segundo lugar, os Salmos demonstram a nós como podemos ter um relacionamento honesto com Deus. veja, para o indivíduo dizer no Salmo 37 que desejava que Deus esmagasse numa pedra os filhos dos inimigos dele, o cara tem que ser muito honesto com Deus. Para o indivíduo como o Davi no Salmo 51 escrever, reconhecer que ele pecou em ter adulterado com Batsebe, ter matado o marido dela ainda, ele escreveu aquele Salmo 51, porque ele fez isso. o cara reconhecer isso, o cara tem que ser muito honesto. Então, o que acontece? Os Salmos querem nos ensinar a termos um relacionamento honesto com Deus em que nós possamos expressar as nossas decepções, as nossas raivas, as nossas alegrias, as nossas emoções. Grave muito isso. Os Salmos querem nos ensinar a termos um relacionamento honesto com Deus. Deus não gosta de frescura. Deus quer filhos e filhas autênticos. Tá bom? E a terceira função básica dos Salmos. Eles demonstram a importância da reflexão e da meditação sobre as coisas que Deus faz por nós. Meditação é você pensar controladamente, refletir sobre a palavra de Deus. E quando nós refletimos na palavra de Deus em tudo aquilo que ele fez por nós, nós desenvolvemos melhor a nossa espiritualidade. Desenvolvemos melhor a confiança em Deus. Desenvolvemos melhor o senso de gratidão a Deus. Isso eleva a nossa comunhão com Deus. Façam que nós sejamos pessoas mais espirituais, mais confiantes em relação à vida. Então, esse terceiro propósito dos Salmos, que é nos ensinar a importância da reflexão e da meditação, vai fazer uma grande diferença em todos os aspectos da sua vida. Se você decidir utilizar os Salmos como uma fonte de reflexão e meditação a respeito da vida. É bom fazer uma análise espiritual e uma análise filosófica dos Salmos, digamos assim, aplicá-lo as grandes questões da vida para as quais muitas vezes nos sentimos sem respostas. Isso é muito bom porque esse tipo de reflexão espiritual nos torna pessoas mais espirituais. Eu quero finalizar aqui essa exposição lendo um texto aqui para você. Quero encontrar um texto bíblico para você aqui do apóstolo Paulo vamos ver onde ele se encontra esse texto bíblico é um texto onde o apóstolo Paulo mostra que inclusive nos tempos do novo testamento a igreja fazia uso dos Salmos. Então se nós queremos como igreja seguirmos este modelo da igreja neotestamentária nós precisamos estudar mais os Salmos na nossa vida particular na nossa comunhão pessoal e também em nossas igrejas. Mas não é ler os Salmos de qualquer jeito. Lembre-se primeiro temos que interpretá-lo considerando certos aspectos hermenêuticos para depois aplicá-lo corretamente. E em Efésios 519 Paulo deu o seguinte conselho aos irmãos da igreja de Éfeso falando entre vós com Salmos e hinos e cânticos espirituais cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Então além de usarmos os Salmos para louvar a Deus congregacionalmente devemos usar os Salmos para louvarmos a Deus em nosso próprio coração. E eu desejo que isso se torne uma realidade na sua vida. que o livro de Salmos seja lido por você de uma outra perspectiva. Que através dos Salmos você possa obter tudo aquilo de bom e de especial que Deus reservou para você nesse tipo de literatura. E que com a ajuda de Deus e a orientação do Espírito e com a sua sinceridade de coração e dedicação e honestidade intelectual você possa fazer a devida interpretação dos Salmos e aplicá-lo devidamente à sua vida.